Boa noite, boa noite, boa noite e sejam todos muito bem-vindos à segunda noite da imersão profissional diamante. Vamos lá, César, Marlise, Ju, Aguinaldo, Cleide, Marcos, Top Makes Cosméticos, boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo aqui deixando seu comentário, boa noite, boa noite. Aqui, Lucilene, agora acabou de entrar o Marcos também, que será o especialista de vendas, que será entrevistado hoje. Vamos sugar o máximo desse cara. Fábio Santos, seja muito bem-vinda. Bom, eu desejo para vocês um boa noite, bacana? Então vamos lá, deixa o seu boa noite aqui. Bacana, Karen, seja muito bem-vinda, Felipe, seja muito bem-vindo, Marcos, seja muito bem-vindo, aqui, bacana, Geisa, Flávia, Bruna, Diego, que legal, legal, legal. Será uma noite incrível, mais uma noite mágica de muito conhecimento. Tenho certeza que tudo o que você vai aprender hoje é altamente aplicável ainda hoje. Tem gente que não vai nem dormir hoje à noite, vai ficar pipocando, legal? Então vamos lá, peraí. Boa noite a todos. Antônio Siqueira, Recife e Pernambuco, a Silvia, aqui a Sara Ferreira, Sarita, vamos lá, que bacana. Vamos permitir que mais algumas pessoas acessem a live e eu vou começar aqui agradecendo a você por mais uma noite aqui comigo. Eu tenho certeza que você também tem família, você também tem marido, você tem esposa, você tem filhos, você tem outras prioridades, mas a verdade é que nós estamos vivendo em um mundo de profunda transição. E se você não separar um tempo da sua agenda para o seu crescimento profissional, se você não está passando por dificuldades e um futuro bem próximo, você passará por dificuldades. Então todo mundo aqui, boa noite, boa noite, boa noite. E eu quero que você, por favor, hoje participe da live. Papel e caneta na mão, um celular na frente, papel e caneta na mão, eu quero que você participe na live. Eu tenho uma série de perguntas que eu estarei fazendo para o Marcos, que é o meu convidado de hoje, mas eu também quero separar algumas perguntas que estão aqui para poder fazer para o Marcos e eu tenho certeza que você faz parte disso. Legal? Bom, eu tenho quatro perguntinhas para você, tá? Primeira, quem participou da abertura da imersão profissional diamante ontem, coloque eu. Escreva eu aqui nos comentários. Quem participou da abertura da imersão profissional diamante ontem, coloque aqui eu nos comentários, ok? Quem já esteve comigo desde ontem, eu quero que você coloque o coraçãozinho aqui, todo mundo junto. Isso é, são boas energias que você vai mandar para a live, para mim, para o meu convidado e para todo mundo que está assistindo, tá legal? Então, sintam-se todos bem-vindos. Legal? Quem participou da abertura da imersão profissional diamante comigo ontem, destaque aqui nos comentários, eu. Bacana. Aqui. Aqui a minha mãe está com a Maria Helena, Aguinaldo, Liara. Bacana. Vitória da Conquista na Bahia. Bacana. Bacana. Legal. Toledo Paraná. Aparecida de Goiânia e Goiás. Aqui muita gente já destacando eu, 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 bacana. Legal. Então, agora, eu vou fazer a segunda pergunta. Quem aqui já conhecia o Marcelo Ortega? Quem já conhecia, deixa o sinalzinho de positivo. Quem já conhecia o Marcelo Ortega, deixa o sinal de positivo, ok? Marcelo Ortega é fera. Ele trouxe uma abordagem incrível sobre como formar times campeões de vendas. Ok. Eu tenho outras duas perguntas. Antes de partir para os finalmente e chamar o nosso convidado de hoje, ok? Como foi a sua experiência pessoal com a aula do Marcelo Ortega? Então, escreva aqui embaixo. O Marcelo provavelmente vai assistir a live, ele vai entrar daqui a pouquinho, e eu quero que ele saiba que vocês gostaram muito da live com ele. Bacana. Tem gente aqui que já conhecia, a maioria das pessoas já conheciam o Marcelo Ortega, autor de vários livros, palestrante, treinador internacional na área de vendas. Bacana. Qual foi a sua experiência pessoal com a aula do Marcelo Ortega? Surreal. Ortega foi show. Excelente aprendizado atrás de aprendizado. Bacana. Aliara. Adre. Muito bom. Adorei. Ele é top. Bacana. O César. O cara é muito fera. Gostei demais. E foi só o primeiro dia. Hoje é o segundo dia. Ter um bom planejamento foi ótimo. A Silvia. A Tati ter um bom planejamento. O Aguinaldo foi top. Bacana. Legal. Agora, enquanto o pessoal vai respondendo aqui, eu tenho uma última pergunta. Qual foi o maior aprendizado profissional que você extraiu da aula do Marcelo Ortega? Qual foi o maior aprendizado profissional que você extraiu da aula do Marcelo Ortega? Aqui já, a Tati, ele me ajudou até na vida pessoal. Bacana. As duas coisas caminham juntas, né? Pessoal e profissional caminham juntos. O Jeff aqui soma muito. Bacana. Mauro, aqui, um despertar. Diferente fashion. Um despertar. E hoje promete. Hoje promete. Enquanto vocês deixam as suas respostas aqui, eu vou... Aqui. Saber onde buscar corretamente os meus leads. Ok? Nós vamos falar sobre isso no decorrer da jornada também, tá? Mas o mais importante é que você entenda que cada dia você vai somar no entendimento desse quebra-cabeça. O quebra-cabeça da imersão profissional diamante, você vai montar a cada live. Hoje você montará mais uma peça, amanhã mais uma peça, depois mais uma peça. E no domingo você conseguirá montar esse quebra-cabeça. Legal? Tem que se preparar para as variáveis de venda. Verdade. É o mercado mais mutacional do mundo. Monique, seja muito bem-vinda. O Marcelo Ortega trouxe um pouco da sua vasta experiência no mercado de vendas. E o que eu acredito que mais somou foi a visão dele de como se deve liderar uma equipe de vendas. Então, muitas vezes, um líder acredita que precisa demitir alguém da equipe. E muitas vezes, o melhor a ser demitido é demitir o próprio líder. Às vezes, o problema não está na equipe, está no líder. É lógico que muitas vezes o problema está na equipe, muitas vezes na equipe e no líder. Mas o Marcelo nos ensinou a enxergar isso com bastante clareza. Oi, Monique. Amâncio, a regra dos 3x é muito boa. Ótimo. Fantástico. Foi um despertar e top. Bacana. Legal. Nós temos que andar, então. Eu quero dizer para você que essa é a segunda noite da imersão profissional diamante. E que você passará comigo ainda um tempo até domingo. Então, é importante que você anote todos os insights e, principalmente, não tenha medo de colocar os insights em prática. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui trabalham com vendas e têm medo, muitas vezes, de testar alguma coisa. Mas não existe como você ter sucesso em algo sem testar. Todos os profissionais de vendas que eu conheço, que alcançaram o topo em vendas, testaram muito no passado, continuam testando e vão continuar testando no futuro. Porque é uma profissão mutacional. Tudo muda muito rápido. Então, é preciso que você faça testes, aprenda rápido, porque quanto mais rápido você aprender, menos você vai sofrer. Estou boiando. Não dá para ver a live de ontem. A Rebeca. Rebeca, a live de ontem está no meu feed, tá? Você consegue entrar lá no IGTV ou no meu feed e consegue assistir a live de ontem com o Marcelo Ortega. Legal? Essa é a live número dois. Vamos lá. Qual é o objetivo da imersão profissional diamante? Nós estamos aí na segunda live e eu quero passar para você os três objetivos que eu tenho com você nesse caminho que nós vamos seguir juntos. O primeiro objetivo é que você comece a entender o como conquistar alta performance na sua vida e nos negócios. Porque as duas coisas andam juntos. Então, se você tiver alta performance nos negócios e não tiver na sua vida pessoal, provavelmente vai desandar. Se você tiver alta performance na sua vida pessoal e não tiver nos negócios, provavelmente vai desandar também. O segundo ponto e não menos importante é você construir uma carreira sólida, aprendendo com quem já chegou, onde você ainda não conseguiu chegar. O terceiro ponto e não menos importante é você aprender a escalar as suas vendas. Agora eu tenho uma pergunta para você aí. Quem quer alcançar alta performance? Quem quer construir uma carreira sólida? E quem quer escalar os seus ganhos em vendas? Diga eu! Até que eu apresente o meu convidado de hoje. Quem quer conquistar a mentalidade de um campeão em vendas? Diga eu! Cristiane, seja muito bem-vindo. Cristiane, seja muito bem-vindo. Joyce, seja muito bem-vinda. Emerson, seja muito bem-vindo. Tona Linda, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Andressa, seja muito bem-vinda. Aline, seja muito bem-vinda. Bacana. Todo mundo junto comigo. O meu convidado de hoje para a segunda live da Imersão Profissional Diamante é o Marco Souza, especialista em neurovendas, palestrante internacional com 15 anos de carreira, criador do aplicativo Clube dos Extraordinários, contratado por mais de 300 empresas e assistido por mais de 40 mil pessoas ao vivo em 15 países e 5 continentes. Eu vou buscar aqui... Eu vou buscar aqui... Eu vou buscar aqui o Marcos e eu quero que vocês estejam preparados, porque bem possivelmente essa live vai mexer com você. Papel e caneta na mão e vamos... Oh, Marcão! E aí, Thiago? Beleza? Tô... Tomei banho, coloquei perfume, cara. Você merece, o público merece também, cara. Cortou o cabelo, fez a barba... Cortou o cabelo, hein? Tô... Tô nos trinques. Como é que você tá, Marcos? Tudo bem? Cara, muito feliz de poder contribuir aí com a galera, com esse teu público aí, maravilhoso, extraordinário, né? Então, tô aqui, cara. Feliz da vida. Vamos lá. O mais importante... O mais importante, Marcos, é entender o como cada especialista vai somar no final do projeto, porque você vai trazer várias visões, né? Você vai trazer a visão de um cara que entende muito de negociação e é empresário, um cara, cara que vive o dia a dia como consultor de empresas, ajudando equipes de vendas, outro cara que já pisou nos palcos de todo o país, cada um trazendo uma visão diferente. Eu quero começar, Marcos, falando um pouquinho sobre o tema nosso de hoje, que é como vender mais usando a estratégia da venda emocional, mas me atendo ao seu livro. Você tem um livro que é Venda Emocional 33 Gatilhos para Vender Mais. Esse livro aí, esse livro. Depois o pessoal vai poder pedir mais sobre ele lá no perfil do Marcos e tudo mais. E esse livro? A minha pergunta é qual foi o momento da sua carreira que você pensou eu tenho que escrever um livro sobre gatilhos emocionais? Cara, eu falo como cliente, né? Todos nós, se você olhar a sua gaveta, o seu guarda-roupa, está cheio de coisas que você comprou e não precisava. Você comprou por impulso, você comprou por emoção. Basta olhar as gavetas, o guarda-roupa, achando... Aí atrás está cheio de coisa aí que você realmente fala, puxa vida, eu nem cheguei a usar. Tem gente que tem roupa guardada com etiqueta e não usou até hoje. Tem gente que comprou um número menor, a roupa, e não usou até hoje. A maior prova que venda emocional é importante é que banana e alface sempre apodrecem, antes de acabar o chocolate. Então você compra a banana porque racionalmente você precisa daquelas vitaminas, toda a riqueza da banana que tem alimentar, racionalmente. Só que o que acontece? Ela fica preta. E o alface é a mesma coisa. Só que a caixa de chocolate, depois que você abre, negão, é dois dias, acaba. Então assim, se você chegar para um filho e fazer uma venda racional, eu sei que você tem filha, né? Fala para a tua filha assim, filha, você precisa de brócolis, você precisa de tomate, cenoura, chuchu. Racionalmente, ela vai dizer, tá bom, papai, eu sei que eu preciso. Mas me leva no Big Mac, que eu quero um Big Mac lanche feliz. Porque ali dentro tem uma emoção chamada brinquedo. Ali dentro tem uma emoção chamada a experiência de comer no McDonald's. Ali ela entende que ali é o ambiente dela. Então eu, como cliente, eu fui percebendo, e depois como vendedor, que às vezes a gente lê nos livros que a venda, 90% da venda é emoção, mas a gente não pratica isso. Aí eu resolvi, cara, estudar quais são os gatilhos mesmo emocionais, quais são as emoções que os clientes buscam, e depois colocar a tua venda como sinônimo dessas emoções. Aí surgiram 33 emoções e sentimentos. Porque não é só emoção, é emoção e sentimento, né? Então foi essa linha que eu decidi fazer, cara. Porque quando você toca a emoção do cliente, você não vende mais, ele vai comprar o teu produto. Esse é o segredo. Lá no início dos anos 2000, quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, eu sei que você também tem a sua formação em programação neurolinguística, e provavelmente foi isso que abriu o leque para que você pudesse estudar isso, eu me recordo que eu comecei a me envolver com a linguagem do Richard Bundler, com o John Green, os criadores, onde eles falavam sobre o metamodelo de linguagem. Eles aplicavam isso de forma mais técnica, né? De forma mais difícil, e até voltado para o terapêutico. Mas a verdade é que depois veio uma série de teorias que defenderam que se a gente trabalhar em cima daquele cérebro pré-histórico, aquele cérebro da sobrevivência, aquele cérebro do instinto, você não só não vende, você cansa o cliente. Você desmonta a venda, você desmonta uma marca. É, ó, tem uma parte de PNL, eu chutei bastante PNL, como você também. Tem uma parte chamada critérios, cara. Isso foi muito decisivo, foi entrar na venda emocional. Porque o que acontece, olha só, o cara que vai vender um carro, certo? Entra um homem lá, ele acha que aquele homem tem o mesmo critério que ele tem para escolher um carro. E não é assim. É diferente você pegar um homem solteiro, um homem casado, um homem que acabou de ter um filho, um homem que tem que andar com um carrinho de bebê, uma mala, um negócio de mamadeira, entendeu? Então, assim, é muito diferente. Então, o que acontece? Qual é o mau erro das pessoas de vendas? Qual é o mau erro de todos? Anota aí, galera, você está assistindo aí. É você tratar todo mundo igual e usar sempre a mesma abordagem de vendas. Aí você tem uma abordagem que funciona com três, aí você fala, não, minha abordagem é matadora, essa aí vende sempre. Mentira. A sua sorte é que você encontrou três que deu certo essa abordagem, mas pode ter mais oito ali que vêm depois que você não faz uma venda. Aí você fica sem entender. Ah, é a crise, é a economia, eu estou mal, eu estou broxando. Não é. É porque você, primeiro, o foco da venda tradicional, a venda até o meu estudo de vendas era o seguinte, fazer o Tiago comprar o que eu estou vendendo. Então, eu tinha que chegar assim e dizer assim, entrou o Tiago na loja, eu vendo garrafa de alumínio, que eu falo, não, Tiago, você tem que comprar essa garrafa, porque essa garrafa tem tanto de diâmetro, ele congela não sei quanta temperatura, você cabe não sei quantos litros. Então, eu, a venda sempre foi em foco no produto e na característica do produto. Na venda emocional é o seguinte, cara, Tiago, deixa eu ver o mundo de Tiago, deixa eu entrar na cabeça desse cara. Tiago, você faz esporte? Faz, que legal. Então, você gosta de bem estar, é isso? Aí eu já começo a pegar a primeira emoção sua. Você gosta de bem estar? Gosto. Que legal, cara. Qual esporte você faz? Aí começa a conversar sem vender, só para descobrir o teu mundo, Tiago. Quando eu entro no teu mundo, eu percebo como eu posso colocar essa garrafa. Por exemplo, se o Tiago gosta de bem estar, eu vou dizer, Tiago, isso aqui é uma garrafa que vai te garantir pelo menos um litro de água por dia. Toda vez que você encher, e o pessoal fala que tem que tomar dois a três litros por dia, então, se você encher uma garrafa dessa a cada período, cara, você vai ter bem estar, você vai ver suas filhas crescerem, você vai para a formatura, você vai ser um cara saudável, cuidado da pele. Esse é o discurso para o Tiago, que gosta de saúde. Agora, se o Tiago é um cara, chega outro Tiago aí, que tem um carro diferente, a cor diferente, uma mulher diferente, um óculos diferente, uma barba diferente, sabe aqueles caras que tem os bigodes tudo assim? Tem assim? Aí tem um óculos diferente, todo tatuadão e tal, aí você fala assim, olha, eu vim vender uma garrafa para você que está todo mundo comprando. Acabou a venda. Porque esse cara tem um bigode assim para ser diferente. Ele quer diferente. Ele quer diferente. Quando você fala assim, eu vim vender um produto que está todo mundo comprando, acabou a venda na entrada. E eu falo, Tiago, que a maioria das pessoas acha que não sabem fechar uma venda. Eu digo que a maior dificuldade das pessoas hoje é iniciar uma venda. Essa é a questão. Então, assim, a minha ansiedade de mostrar o produto, mostrar a característica do produto e da minha perspectiva me impede de me colocar no sapato do outro. Antigamente, dizia assim, foco no cliente. Venda emocional não é foco no cliente. É foco no foco do cliente. Olha que legal. Eu tenho que descobrir onde é que o Tiago foca. Qual é a emoção que o Tiago foca? Porque o Tiago hoje é diferente do Tiago de 20 anos, de 30 anos. Então, eu tenho que entender qual é o foco desse cara, dessa mulher que está agora. Às vezes, chega uma mulher, por exemplo, no salão, que ela não quer cortar cabelo, ela não quer fazer uma massagem. Ela quer autoestima, ela quer sentir gostosa, ela quer sentir empoderada, ela quer sentir mais jovem. Então, uma mulher que vai cortar o cabelo, para você ter uma ideia, outro dia no aeroporto eu encontrei uma mulher e eu falei, que bonito o seu cabelo. Elogiei ela, né? Aí ela falou, ah, é? Você gostou? Ah, gostei muito. Ela falou, pois é, eu sou hair designer. Aí eu falei, nossa, hair designer? Aí eu falei, o que é hair designer? Aí ela falou, hair designer é assim, eu desenho um corte do cabelo da minha cliente. Se chegar uma mulher que ela está querendo parecer mais jovem, eu corto o cabelo para ela ficar mais jovem. Então, ela está vendendo o quê? Jovialidade. Ou mais tempo de vida. É emoção. Agora se chega uma mulher que foi promovida a diretora executiva e ela é muito jovenzinha e ela quer parecer mais madura frente aos homens e os outros executivos, eu faço um cabelo o quê? Que vai dar uma idade mais de experiência, mais velha para ela. Maturidade. Eu não sei se você já passou por isso. Teve uma fase na minha vida que eu virei gerente, eu virei gerente com 24 anos. E aí, para parecer maduro, eu deixei a barba crescer. Por quê? Porque eu, sem a barba, eu era moleque e os caras me respeitavam. Então eu deixei a barba crescer para parecer mais velho. Então é isso que eu estava buscando. Então, a partir do foco do cliente, não foco no cliente, é foco no foco do cliente. Quando você tem o foco no foco do seu cliente, você vai encontrar duas ou três emoções que são matadoras, negão. E quando você achar três emoções que o seu cliente quer comprar, que ele quer consumir, é só posicionar o produto como um caminho para essa emoção. aí liquidou a fatura, não tem erro. Aí você não vende, ele que compra. Quem está aí, agora comigo, deixa a sua pergunta aqui para o Marcos, que eu vou selecionar as perguntas, não vou ter como atender todas, e depois lá no grupo a gente vai responder isso. Mas anote uma coisa que o Marcos falou, o foco não é mais no cliente, o foco é na transformação, o foco é no foco do cliente. Isso muda tudo. Por exemplo, eu vou contar uma história que a minha mãe está aqui, a minha mãe está aqui, e ela está assistindo, então eu vou falar sobre isso. O meu pai é um cara muito simples, o meu pai é um cara que ele anda sem camisa, ele vive de bermuda, ele só não entra no banco sem camisa porque não pode, mas é o estilo dele, ele gosta de viver de uma forma simples. Eu sigo o mesmo, eu sigo o mesmo caminho. Mas o que acontece que o meu pai foi trocar de carro e ele foi com a roupa do corpo, foi de uma forma simples. O cara pegou ele e levou ele direto para a sessão de usados. E o meu pai perguntou, e o meu pai perguntou o seguinte, quem disse que eu quero um carro usado? Ele saiu da concessionária, foi até uma outra concessionária, comprou um carro novo à vista. Então, esse que é o grande problema, essa leitura precipitada acaba com a venda. E muitos profissionais fazem essa leitura precipitada. Venda é arte, mas venda é ciência. E se você não souber integrar arte com ciência, você vai apanhar a vida inteira. Um dos maiores erros, Marcos, que eu vejo as pessoas cometerem é o seguinte, ah, eu não dei certo em nada, eu vou ser vendedor. Como se a profissão de vendas não merecesse um grau de especialista. Nós temos hoje, nós temos hoje extremos em vendas. Nós temos pessoas ganhando milhões e pessoas passando fome em vendas. E isso mostra como a carreira de vendas merece respeito. Eu tenho uma pergunta para você, Marcos, que vai seguir essa linha que nós estamos seguindo da venda emocional e que eu acho que eu peguei essa pergunta em uma das enquetes que está rodando nos grupos. Qual é a principal diferença entre uma abordagem de vendas racional e uma abordagem de vendas emocional? Então, eu até... Teve uma pessoa que já colocou aí, ela já captou o código, foco no desejo emocional do cliente. Ela já captou, já vou responder aí. Eu já passei por isso, teu pai já passou. Eu sou nordestino, sou paraibano lá. Nasci no Piauí, com dois anos, fui para Paraíba e vivei minha vida inteira na Paraíba, então me considero paraibano por não ter memórias do Piauí. Então, dos dois aos 21, eu fiquei na Paraíba. E, cara, quando eu morei em Guarapuava, eu morei em Guarapuava sete anos, quando eu chegava em uma loja em Guarapuava com esse sotaque, vestido de camiseta regata, como o bom nordestino anda, de chinela havaiana e uma bermuda, os caras nem me atendiam, velho. Os caras achavam que eu estava vendendo redes, eu acho. Eu estava vendendo redes. É sério. Os caras me atendiam. E era engraçado, porque era assim, era muito engraçado. Eu entrava em uma loja, os caras não davam a bola. Aí eu dizia assim, eu olhava a promoção, porque a promoção era o quê? A promoção era isca. Me chamava a atenção a prateleira. 50% de promoção. Aí eu olhava assim, a camisa e falava, viu, quanto é que é essa camisa aí? Aí, ah, é de 80% para 40%, é de 100% para 50%. Traz uma para eu provar. Aí, quando ele estava indo no caminho, eu falava, pega essa aqui e essa aqui também. Aí ele falava assim, mas essas não estão na promoção. Aí eu falei assim, mas quem disse que eu só compro coisa na promoção? Eu gostei dessa, cara. Então, tem ou não? Cara, eu não tenho ideia, se você assistiu Prairie Woman, Prairie Woman, você vai levar nessa cena. A mulher lá, aquela mulher atriz que eu esqueci o nome dela agora, é Julia Roberts. Julia Roberts entra numa loja e é maltratada. E aí ela pega, ela sai da loja, vai numa concorrente, compra um monte de coisa, que o Ricão tinha dado o cartão, ela compra um monte de coisa e ela manda colocar uma coisa em cada sacola e entra na loja da mulher que não atendeu ela. Eu fiz igual. Eu fui na outra loja, comprei um monte de coisa, pedi para colocar um produto por sacola, aí eu contei a história para o concorrente, né? Eu falei assim, viu? O cara lá não me atendeu. Ele falou, ah é? Então vamos sacanear ele. Vamos colocar um produto em cada sacola e você entra lá de novo. Eu falei, vou entrar lá. Aí eu peguei aquele monte de sacola e entrei na loja do cara, não quis me vender. E aí você falou uma coisa importante. Esses dois vendedores, o que me vendeu e o que vendeu para o seu pai, que não vendeu para o seu pai, aliás, os dois que não venderam não entenderam o segundo mandamento de uma venda emocional, que é outra grande diferença da racional. Na venda emocional, o vendedor entende que ele faz parte da entrega emocional do produto. O vendedor, ou ele está tirando a emoção do cliente, ou ele está entregando a emoção do cliente. Ou ele está sugando a emoção do cliente, ou ele está aumentando a emoção do cliente. Então quando a gente tem vendedores extraordinários, que tem entusiasmo, entusiasmo, galera, em teus asmos, em é dentro, teus é Deus e asmo é sopro. Então a pessoa tem entusiasmo, ela tem o sopro de Deus dentro dela. Quando eu encontro o vendedor entusiasmado, alegre, como você começou essa live, você começou entusiasmado com o sopro de Deus dentro de você. A gente senta a energia. Então você, vendedor, quantas vezes você já fez isso? Você falou assim, cara, eu não ia comprar um produto não, eu só estava acompanhando meu irmão, minha cunhada, mas o vendedor é tão bom que eu vou comprar, só para ajudar o cara também. Porque você ficou o quê? É emocionado. Qual é o conceito de emoção? Aí eu já respondo a tua pergunta. Emoção vem de uma palavra chamada emover. Emover é o quê? É mover para fora, se projetar, se mexer. Então o vendedor que mexe o cliente, ele é um vendedor emocional. A venda racional é uma venda que só trabalha o lado do cérebro, o lado do cérebro analítico. É bom, é importante, é. Mas se você não tocar a emoção dele, que é o outro lado do cérebro, ele não vai ter aquela urgência de comprar, ele não vai se mover em direção à compra. Como emoção é uma palavra que significa emover, você tem que mover o seu cliente para o produto, mover o seu cliente para a sua oferta. Porque você só falar, o cara vai dizer igual o seu filho, meu filho, vai dizer, aham, a geração aham. Você faz um discurso racional sobre todos os benefícios, por exemplo, de uma massagem, a menina pergunta aí do salão do bem-estar. Você fala todos os benefícios da massagem linfática, porque vai drenar as linfas, vai transportar o líquido. Aí ela aí, tá bom, beleza, mas não compra. Agora, se ela chega e fala assim, a mulher acabou de separar e fala, minha filha, você quer deixar o seu ex doido, é só você ficar gostosa, bonita, porque a mulher quando separa, o que ela faz? Corta o cabelo, pinta e vai para a academia, né? E dá umas duas voltas na construção para receber a suvil. que precisa de autoestima. Ela precisa de autoestima. Então, se essa massagista ou a massoterapia fala, olha, minha filha, é o seguinte, lenhagem linfática é para deixar você mais gostosa, poderosa, maravilhosa, para quando você passar na frente do teu ex, o ex diz assim, meu Deus, que mulher eu perdi. Essa é a venda emocional. É traduzir a característica do produto em um benefício emocional. Racional, ela fica só na característica do produto. Venda emocional, ele fala do benefício direto que o cliente vai ter. Não fala do que o cliente... A venda racional é o que o produto faz. A venda emocional é o que o produto faz por você, Tiago. Pela Maria. Tem uma coisa bem interessante aqui, tem uma coisa bem interessante aqui, Marcos, que é o seguinte, muitos vendedores não separam essa linha. Tem uma teoria, que é a teoria do cérebro trino. Eu peço para que as pessoas que estão aqui leiam sobre essa teoria. É um pouco chata o modo como ela engaja. É uma teoria antiga e que ela tem sido levada, apoiada por vários estudiosos. E ela fala sobre essa venda emocional. Mas o que é interessante, imagine que você vai falar de benefícios. No carro, você falaria do banco de couro, no racional. E na venda emocional, você falaria sobre o conforto. Então, há uma diferença enorme. É como você vender um apartamento e um lar. Você entende? As pessoas precisam entender isso. É como dizer o seguinte, ele anda 200 km por hora. Ok. Isso é racional. Ele vai levar a sua família para as férias dos seus sonhos. É emocional. Então, essa é a pegada que muitas vezes as pessoas não entendem. É transformar o objeto da sua venda em emoção. Agora, como o Marcos falou, também não adianta você conectar emoção e não saber com quem você está conversando. o cara é um esportista, o cara está focando em qualidade de vida, o cara é um amante da família, o cara é apaixonado por pesca, o cara é apaixonado por negócio, por empreendedorismo. Você tem que cair nas emoções de acordo com o mundo dele. Eu quero ler aqui alguns comentários, Marcos. Tem muita coisa chegando. Eu não vou conseguir ler tudo. Mas tem uma pessoa aqui que colocou para a gente, muita gente se identificou com a história tua da rede e com a história minha do carro. A Tati aqui perguntou como usar a emoção em vendas por telefone. Depois você pode responder para a gente. E aqui, deixa eu só ver aqui. Na venda emocional vamos além. Eu pelo menos busco um relacionamento que vai além da relação vendedor versus cliente. A Fernanda colocou. A minha mãe colocou aqui o seguinte, infelizmente a primeira impressão é um dos maiores inimigos do vendedor. Minha mãe está colocando esses coraçõezinhos, tá? Achou isso aí. Coloca o coração. A Vanessa aqui, hoje em dia os vendedores estão buscando só bater metas e atendem muito mal. Eu vou te dar um exemplo. Você falou da sua mãe, certo? É mais fácil vender um produto para a sua mãe que você vai comprar do que para você mesmo. A mesma coisa, quando a gente tem filho pequeno, a gente compra mais uma roupa para o nosso filho do que para a gente. Estou certo? Quando a gente tem um filho, a gente vai lá, a gente é capaz de comprar um sapatinho de um pé de um menino ou de uma menina pequena que é o preço de um tênis da gente. Se você parar o preço de um sapato de uma criança, velho, é 300 pila um sapato, um tênis. E aí você fala, meu Deus, é quase o preço de um Nike simplesinho, de um Reebok simples. Mas por que você compra para ele e por que você compra para a sua mãe? Porque você não está comprando o produto. Você está comprando o amor e o cuidado pela sua mãe ou pela sua filha. Pessoal, anota esse rackzinho, anota esse código. Vou exemplificar. Quem vende chocolate no Brasil? Lacta, Nestlé e garoto. Agora, o que é que a Copenhague vende? A Copenhague não vende chocolate. A Copenhague vende cestas montadas de chocolate com um coração e um bilhete, umas essências, um lacinho dourado. Porque ela não vende chocolate. Ela vende o amor e o carinho seu pela esposa, seu por um colega da empresa, seu pelo seu filho ou sua filha. Então, a Copenhague faz uma venda emocional. Se fosse só venda racional, ela só ia falar da característica do chocolate. A Linnit. A Linnit é outra que vende emoção. A Linnit vende emoção. A Linnit vende a experiência de um chocolate puramente suíço aqui em Guarapuava ou em Curitiba. Hoje, eu moro em Curitiba. E só um detalhe que é engraçado, que as pessoas esquecem isso e é bom lembrar, cara. Ela falou aí, foi boa a menina ter comentado, questão da conexão no telefone. Aí, eu respondo a pergunta dela. para você começar certo, a gente fez os cursos PNL e a gente puxou algumas coisas para de vendas. Tem uma disciplina dentro da PNL chamada Rapport que é fantástica em vendas. O Rapport, pessoal, significa relação, é uma palavra em francesa. E aí, a PNL estudou que os grandes psiquiatras, psicólogos e terapeutas, como Virginia Satie, como Milton Erikson. O Bendley, ele foi estudando assim, como é que essas pessoas conseguiam se conectar tanto? Porque o Milton Erikson era um cadeirante, tinha um problema de, era tipo uma esclerose, ele não tinha movimentação muscular e ele conseguia, ele conseguia, era tipo quase um, aquele cara, como é que chama? Um Stephen Hawking, quase um Stephen Hawking. E ele conseguia se conectar com o cliente, transformar o cliente. Por quê? Presta atenção, gente, se você não se conectar rapidamente no início de uma conversa, você tem muita dificuldade de vender você mesmo o seu produto. Então, no telefone, eu recomendo o seguinte, rapode imediato, ou seja, o cliente fala devagar, fale devagar. O cliente fala rápido, você fala rápido. O cliente fala baixinho, fale baixinho. O cliente fala alto, fala alto. Por quê? Porque você vai lembrar a esse cliente uma pessoa que ele gosta muito, que é ele mesmo. A pior coisa que tem em vendas é quando o cliente fala assim, ah, tem alguma coisa aí, esse cara não é dos meus, ele não é da minha tribo, então ele é uma ameaça. Eu não senti firmeza. Eu vou pesquisar mais um pouco. Mas quando você tem um produto bom, um preço bom, e o vendedor cria rapó, o cliente fala assim, esse cara é dos meus, essa mulher é das minhas. Está aí uma pessoa que eu gostei, bati o olho e gostei. Isso é o quê? É que você criou rapó. O que é rapó? É uma relação de confiança, que você mostra para o cliente e espelha o mundo desse cliente. Eu costumo espelhar meus clientes. Eu costumo, o cliente chega, por exemplo, o cara que fala rápido comigo, eu tenho que falar rápido, porque se eu falar devagar, ele vai dizer, alguém atende esse vendedor aí que eu estou sem tempo. Passa para o vendedor. Agora, se eu encontro uma pessoa que fala muito devagar, não tem jeito, você vai ter que desacelerar, porque o mundo dele é o mundo devagar. Uma dica, pessoal, outro hackzinho, não faça venda racional assim, vocês fazem muito assim. O que você pensou a respeito depois que você faz a apresentação? Quando você dispara o verbo pensar, dispara o cérebro racional dele. E aí, bicho, ele vai pensar mesmo e vai retardar a compra, porque ele vai ter mil razões para não comprar. Agora, quando você diz assim, imagina o que é que você vai sentir quando estiver usando esse produto. Imagina. Aí tu entra naquela técnica da ponte ao futuro da PNL, né? A ponte ao futuro. Imagine agora, você chegando com esse carro e os vizinhos olhando. Mais uma vez, é emoção. Velho, todo mundo sabe que vizinho, um pinta a casa, o outro pinta. Um troca o carro, o outro troca. Um coloca uma churrasqueira, o outro coloca. A mulher de um botou silicone, a sua esposa quer também. Então, velho, é assim. Então, você pega e fala assim, imagine, se imagine usando o produto. Aí você está evocando uma emoção no cliente, fazendo o ponte ao futuro. Quando o cliente senta aquele prazer da emoção, aí você fala, então, é somente tantos reais dividido em tantas parcelas. Um real por dia, aí você fraciona. Aí tem todas aquelas técnicas de vendas que eu sei que outros vão falar aí durante a semana. Eu sei que você... O de negociação, ele vai estar contigo aí que eu já vi. O Márcio. O Márcio. O Márcio Miranda, no dia 10, no sábado. Vou deixar ele falar aí, ensinar essas técnicas aí. Deixa eu complementar uma coisa bem interessante nesse bate-papo que o Márcio está trazendo. quando eu vou conversar com o cliente, eu sempre tento buscar três pontos de apoio. Esses três pontos de apoio, normalmente, eles são respostas às perguntas certas. Os profissionais que avançam mais, que vão mais longe em vendas, que vendem mais, são profissionais que fazem as perguntas certas. Então, muitas vezes, você diz o seguinte, opa, bem sinceramente, nesse momento, a minha preocupação não é vender. Eu quero entender melhor a sua realidade. Olha que incrível. Hoje, quais são os produtos que você mais vende? Quais são os fornecedores que você mais gosta? Por que esses caras são diferentes dos fornecedores que você menos gosta? Quais são os serviços que mais atendem a sua expectativa? Quando você começa a criar um modelo do que é importante para o cliente, um modelo, e isso jamais pode ser feito através de perguntas genéricas, sempre em cima de perguntas bem específicas, porque senão, dentro da PNL, a gente não consegue, a gente não consegue mapear isso. Por exemplo, se você entra no escritório de um cliente e você percebe que ele tem troféus de pesca, você percebe que ele tem quadros da família, você percebe que ele tem miniaturas de motos, você tem três pontos de apoio pessoal. Mas quando você vai vender para o cliente, muitas vezes, você tem que pensar na empresa também. não é somente o pessoal que vai fazer ele decidir por fazer negócio com você. Então, esses três pontos de apoio precisam estar ligados à realidade do cliente e do empresarial. Qual a expectativa que ele tem com o fornecedor? Qual a expectativa que ele tem com o parceiro comercial? Qual a expectativa que ele tem em um relacionamento? Com três pontos de apoio, você multiplica por cem as chances de você conseguir estreitar o relacionamento e conseguir fechar uma venda. eu acho uma das grandes sacadas da venda emocional e, de repente, hoje, com o marketing digital, as coisas meio que inverteram os polos, mas não se preocupe em vender rápido, se preocupe em vender sempre. E a venda rápida, muitas vezes, ela acontece, ela não acontece novamente. Então, quanto mais você conhecer do seu cliente, mais você vai vender para o seu cliente. Basicamente, eu acho que é isso, né, Marcos? Isso aí. Outra coisa aqui que eu queria falar para o pessoal que é importante, isso é muito importante, tá? Tem um cara aí, que me conheceu, eu já morei sim, São Luís dos Montes Belos, cara, o cara me conhece de lá, o Marden, manda um abraço para o Marden, é o seguinte, tem uma cidade interior do Goiás chamada São Luís dos Montes Belos, porque minha ex-esposa passou no concurso, só um detalhe, tá? Esse vendedor aí que não me atendia bem, nem atendia bem minha esposa, ele está deixando de vender para um palestrante internacional e uma procuradora federal, então, olha o tanto que ele perdeu, né, cara? Então a gente ria, eu e a minha ex-esposa, a gente ria, porque era muito engraçado como os vendedores eram preconceito, significa o quê? O que é preconceito? É você fazer um conceito antes do tempo, então nunca faça um preconceito, tá? Na venda emocional não existe preconceito, por quê? Porque você tem que fazer o conceito do cliente, você não prejulga ninguém, você não prejulga, então, você pode olhar um cara que é todo tatuadão, e é um puta cara conservador, você pode encontrar um cara que é bem formal, mas o cara anda de moto, pratica jiu-jitsu, tem um tatuadão aqui, ele só está formal de terno ali, porque ele é um juiz, é um delegado, é um empresário, mas o cara, ele, dentro dele, é um puta cara, bicho alternativo, gente boa pra caramba, então nunca prejulga o cliente, entre no mundo dele. Eu vou deixar uma sacada aqui que é muito importante, essa garrafa, vamos voltar pra essa garrafa aqui, essa garrafa aqui, e vale pra vocês, pessoal, nunca chame o que você tem na sua loja de produtos, preste atenção, você não tem produto, você tem um item de estoque pegando poeira, um dos mandamentos da venda emocional, eu tenho 10 mandamentos, inclusive, você me pediu um presente, eu acabei esquecendo, mas eu vou mandar aqui, eu tenho um e-book, o Tiago falou, Marcão, dá um presente pra minha galera lá, dá aí o presente, quem quiser baixar, dá aí o meu site, barra e-book, se você puder fixar aí um pouco, aí a galera baixa depois, é gratuito, isso aí é um presente do Tiago pra vocês aí, tá? Então, o que acontece, nesse e-book vai ter lá, vão ter nove gatilhos, dos 33 que eu falo no meu livro, essa garrafa, ela era, Tiago, um item de estoque pegando poeira, lá, você tem comércio, você sabe, você tinha um monte de item de estoque pegando poeira, qual o papel do vendedor? É transformar ele numa mercadoria? Não, porque mercadoria também não é, porque mercadoria é uma coisa que foi negociada, mercadoria vende mercado, então, o que é uma mercadoria? É o item de estoque que estava pegando poeira que foi vendido, o que você pode chamar de produto? Produto é uma coisa que é vendida, é consumida, é experimentada e produzir uma emoção, olha que legal, então, só chame o que você tem de produto quando ele produz algo pra alguém, ou seja, você precisa ter uma entrega emocional, se você não tem uma entrega emocional, velho, você não vai ter esse cliente consumindo mais vezes, continuar comprando e falando dele nas redes sociais, no churrasco, nos grupos de WhatsApp, então, por exemplo, quando eu vejo um amigo meu falando caralho, que experiência, esse carro é demais, cara, você precisa ver, a velocidade do carro aparece no vidro, tem piloto automático, tem um conciésimo, eu ligo lá pra Europa, quando eu tô perdido, o cara manda, o que a BMW dá, faz isso, várias empresas, posta e faz isso, aí o cara fala, caramba, bicho, é demais, eu tava perdido, liguei, o cara me atendeu lá, isso é uma conversa no final de semana com um monte de gente, aí todo mundo deseja isso agora, cara, que legal, que experiência única, toda vez que você fala, experiência única, experiência diferente, experiência extraordinária, algo que surpreendeu, isso é uma venda emocional, agora, se você chega lá e fala, você comprou um carro, comprei, e aí, como é que é o carro? Não, o cara é um carro bom, um carro tem um bom, a pior coisa que eu acho é o tal de uma relação preço, como é que chama? Custo-benefício, isso é um puro argumento de venda racional, ah, tem o vendedor, é mortal, gente, nunca fale, ah, tem uma ótima relação custo-benefício, cara, isso daí, ninguém vai contar essa história no churrasco, diga assim, meu irmão, tu vai ter isso que é extraordinário desse produto, na tua vida, ele vai fazer isso por você, para o seu filho, para a sua mãe, ele vai te transformar, a galera vai desejar o teu produto, porque uma das grandes objeções que ninguém fala, Tiago, sabe qual é a objeção? Que ninguém fala, ninguém, é o medo do erro de comprar, ou o medo de comprar errado, as pessoas têm esse medo de comprar errado, eu sou o marido cagão, cara, eu tenho medo de jogar 50 mil no produto e minha mulher meteu o pau em mim, falou, mas que merda você fez, é esse produto que você comprou, não funciona, é ruim, não deu certo, não combina aqui em casa, e aí acabou o bicho, acabou a minha história, ó, vou te dar o desenho de vida emocional, fui comprar uma TV, era 50 polegadas a porra da TV, e eu fiquei olhando, tudo, commodity, o que é commodity? Commodity é uma coisa igual, commodity não é só feijão, arroz, milho e soja, commodity é qualquer coisa que é igual, entendeu? Então, por exemplo, você chega lá, aí tá lá todas as TVs pretas, aí você fala, porra, é tudo igual, aí os controles remotos, tudo igual, tudo tem pipe, tudo, é tudo, quantas tem HDMI? três, quatro, não importa, aí você olha assim e fala, caramba, velho, pra mim, qual é a mais barata? Aí o cara falou, ô, seu Marcos, veja só, o senhor já tem uma pessoa pra montar essa TV? Aí eu falei, não, velho, e o pior, aí ele entrou no meu mundo, eu falei, e o pior, que eu sou daqueles caras que quando vai furar uma parede, eu acerto o cano de primeira, eu já estouro o cano de água, eu sou um rastreador, ou de cano de água, ou de ferro, de coluna, que fica ali meia hora e não faz o furo. Aí ele falou, então, seu Marcos, nós estamos com um serviço com essa empresa aqui, essa marca, ela está, o senhor vai investir cem reais a mais, não falou comprar e nem gastar, o senhor vai investir cem reais a mais, só que eles têm um plano de entregar a TV instalada na sua casa. Aí, bichão, o que eu imaginei? Eu imaginei as vergonhas que eu passo quando eu vou instalar um quadro que fica torto, que eu não acerto, aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou comprar na minha TV não, eu vou comprar o orgulho que minha mulher vai dizer assim, meu marido é foda, já está com a TV instalada aí. Então, assim, quando a venda é emoção, ele resolve uma dor do cliente, ele traz uma solução para o cliente. Ele não entrega só o produto em si, quem entrega produto é comodidade, cara. Agora, quando você entrega o produto e mais uma emoção, aí tu entrega uma emoção extraordinária. E para finalizar aqui, se você quer vender um produto por um preço maior do que o do concorrente, existe um espaço entre o seu preço e o preço do concorrente. Esse espaço aqui, você só vai preencher com emoção, emoção extraordinária. A tua entrega emocional, a sua entrega emocional tem que ser maior do que o outro concorrente. Vou dar um exemplo. Se você vai num hotel, aí em Chapecó, e tem o Ibis, e tem um outro hotel quatro estrelas, e a entrega desse hotel quatro estrelas não é maior do que o do Ibis, na próxima vez, eu fico no Ibis. Por quê? Porque eu não senti que teve uma entrega maior. Vou dar um exemplo. Se eu chego no Ibis, não tem ninguém para carregar a minha mala. Mas eu não fico puto. Se eu chego no quarto, não tem nenhuma água na geladeira. Eu também não fico puto. Por quê? Porque eu sei que o Ibis é assim. Eu já sei como é a relação. Agora, se eu vou no hotel quatro estrelas, não tem ninguém para carregar a minha mala. Não tem em Vigobá. A cama é ruim, o aconselhado é ruim, a água não esquenta, aí eu digo assim, puta, não valeu a pena e não vou mais voltar. Então, fique atento, pessoal. Sempre faça não uma venda, mas uma entrega emocional extraordinária. O meu slogan, você conhece bem, Tiago, é seja extraordinário. Eu vou fazer uma pergunta para o teu pessoal. Como é que você vai vender um produto extraordinário por um preço extraordinário sendo um vendedor ordinário? Não dá. Por isso que é importante um programa como o seu de vendedores diamantes, porque ao você se tornar diamante, você entende como ser extraordinário e como fazer uma venda maior, com mais valor, com mais benefícios do que os outros. Você, Tiago, você está descomoditizando os seus vendedores. Que bom, que bom. Descomoditizar, porque vendedor também é um commodity, é tudo igual, não pode ser igual. Concordo. Eu tenho uma pergunta aqui, eu ia fazer uma pergunta sobre gatilhos emocionais, que vai ser minha próxima pergunta, mas acho que tem algo bem interessante aqui, que você pode compartilhar a tua ideia sobre isso. A Karen pede o seguinte, e quando falamos de serviço, nosso serviço é só lembrado em necessidade, desentupimento e controle de pragas. Dá para trabalhar muito em cima de ganhos, né? Muito. Por exemplo, o seguinte, a pessoa que hoje vai desentupir, por exemplo, uma pia, sei lá, um vaso sanitário, ou que vai controlar as pragas da casa, como ela pode trabalhar isso de uma forma que não seja aquilo que geralmente todo mundo trabalha? Eu vou dar um exemplo prático, aconteceu semana passada para ela aí, meu filho já foi mudido por uma aranha marrom, passou muito mal, e ele ficou com um traumazinho de aranha. Aí ele viu uma aranhazinha inofensiva e pediu, sabe o quê? Para dedetizar o apartamento. Então, assim, a dedetização ou o combate à praga não é somente quando alguém te chama. Faça a dedetização ou o combate à praga preventiva, porque tem muito apartamento que tem criança e tem medo de inseto, tem medo de bichinho, tem muito apartamento com homens e mulheres com medo de barata. Então, assim, o que você faz? Você fala um pouco dessa prevenção, não faça só a remediação, faça a prevenção. Outra coisa importante, lembre seus clientes, você que faz a dedetização, você tem um calendário para ligar para o cliente depois que dá o período de renovação da dedetização, porque quem se preocupou em dedetizar uma vez ou combater a praga uma vez, ela vai querer depois. É como ar-condicionado. O meu ar-condicionado aqui, alguém lembra de manutenção de ar-condicionado, cara? Eu não lembro. O cara me ligou. Ninguém lembra. O Tiago, o cara me ligou, o seu Marcos, eu estou ligando para o senhor porque faz dois anos que o senhor não faz manutenção do seu ar-condicionado. está marcado aqui no meu sistema. Eu falei, cara, jura? Para mim, na minha cabeça, era um ano. Ele falou, não, dois anos, seu Marcos. Aí eu falei, então corre aí, velho. Vem limpar essa porra aí porque eu vou gastar muito mais com remédio para a doença. Você falou de gatilhos, vou só dar uma geral para a galera. O que é gatilhos, pessoal? Gatilhos é o seguinte, são as emoções que os clientes buscam quando estão comprando produtos. Então, por exemplo, eu, particularmente, aí eu vou passar alguns gatilhos aqui dentro do meu livro. Eu busco alegria, eu busco auto-afirmação. Quando eu compro uma roupa top, um carro top, eu estou me auto-afirmando perto dos outros. É, os vizinhos aqui, eu quero me sentir, cara. Qual a pessoa que não quer se sentir fodão? Eu quero também, entendeu? Autoconfiança. Às vezes, a pessoa precisa de um produto para ter autoconfiança, de um serviço para ter autoconfiança. E, principalmente, quem vende serviço é outro mandamento também de vendas. Quem vende serviço tem que... o seu serviço tem que servir para aumentar a emoção do cliente. Porque se você não tem mais aquele produto para aumentar a emoção... Vou dar um exemplo. Um iPhone não precisa de serviço porque ele já aumenta a emoção, o aparelho. Agora, um serviço com iPhone, você já não tem a marca iPhone do seu lado. O aparelho está quebrado. Você não tem mais a Apple ao seu favor. O que você tem que fazer? Aí você tem que se garantir. Mostrar que o seu serviço deixa o cliente feliz. Ou seja, entregue o celular limpo, higienizado, que é uma coisa que eu não esperava. O cara me entregou o celular higienizado e me fala que não cobrou nada por isso que eu vou voltar lá várias vezes, tá? Coloca a película. Coloca a película. Ó, autorealização, equilíbrio. Eu busco equilíbrio, as pessoas buscam esperança, tranquilidade. Aí tem um monte de emoções que as pessoas buscam para você. Digamos, eu chamo de emoções egoístas. É só para mim essa porra, não é para os outros. Agora, tem também... Caiu aqui o microfone. Tem também as emoções minhas com alguém. É a relação, que são gatilhos relacionais. Por exemplo, amor pela esposa, pela mãe, carinho com o pet, o cachorro, com o seu animal. Eu, por exemplo, tenho uma emoção hoje que está valendo muito a pena. Sabe qual é? A proximidade das pessoas que você ama, porque as pessoas ficam isoladas. Então, agora, todo mundo está indo para a bazinha, viajando para a praia, porque elas querem estar próximas do avô, do tio, do sobrinho. A próxima de quem você ama. A proximidade é uma emoção que vai vender muito. Liberdade é outra emoção. As pessoas ficam muito tempo em casa, muito tempo presos. Quem puder agora posicionar o seu produto como sinônimo de liberdade, Tiago, vai vender para caramba. Vai vender muito, entendeu? Porque as pessoas querem sair da prisão. aí tem outras emoções aqui, vou falar mais umas, você falou uma aí, conforto, conforto do carro. Outra emoção que o pessoal gosta muito, independência, cara. Tem muitas mulheres que precisam ser independentes, tem muitos filhos que precisam ser independentes dos pais. Tem filho hoje que não sai da casa dos pais porque não consegue independência. Então, você tem que vender o que para esse filho? Independência. Então, tem um monte aí, são liberdade, longevidade, jovialidade, tem muita emoção. São 33, negão, emoções. Aqui está o GPS para você vender mais. Naquele e-book que você liberou são quantas? Tem nove lá. Nove. E aí depois, quem quiser, pode me seguir aí no Instagram, lá na minha bio, lá você pode adquirir o livro também e ter o livro aí também. Quando nós terminarmos a live, nós vamos para dentro de um grupo fechado. Então, quem ainda não estiver nesse grupo fechado, me manda o inbox, eu mando o link, nós vamos para o grupo fechado e eu sempre hago uma hora de perguntas entre as nove e quinze e dez e quinze. Ontem foi até dez e meia da noite. E aí, nessa uma hora, eu já repasso o teu perfil, tá? Eu respondo as perguntas que não conseguiram ser respondidas na live e amanhã vai um e-mail às oito horas da manhã, às onze horas da manhã e às uma e meia da tarde com o resumo de tudo o que rolou hoje e também para passar o teu perfil, para que as pessoas possam entrar em contato contigo, conhecer melhor teu trabalho. Tem muita coisa rolando agora do Marcos também, então é importante sair daqui e já conferir lá porque senão o bom de anda, né? Agora está voltando tudo, né? No nosso mercado já está voltando tudo. A Chapecó acabou de voltar agora os eventos ao vivo, mas já estão existentes. Então, as pessoas que estão comigo aqui não receberam a resposta para a pergunta, receberão no grupo depois, tá? Fiquem tranquilos porque tem muita pergunta e a gente realmente não consegue dar atenção. Eu tenho uma última pergunta. Tiago, quem já está acostumado a comprar na Amazon o livro digital, esse livro está na Amazon, o e-book, o livro digital. Quem quiser, quem já compra Kindle, quem usa Kindle, já chega lá e já baixa. Bacana, bacana. Tem o livro digital e o livro físico. Quem prefere pegar e ler, vai lá e compra o livro físico, né? Eu, particularmente, gosto de livro físico. Eu gosto de vender livro digital, mas não gosto de comprar livro digital. Eu prefiro o livro físico. É, eu também. Manda a última pergunta que eu respondi para a galera, então. Mais um. Em dois minutos eu respondo, já que tem o tempo da live aí. Ok. Eu acho que nós temos aqui uma pergunta que é bem bacana e que foge um pouco de tudo que a gente viu. Vendo bolo de pote, de porta em porta, como eu posso fazer a venda emocional? Olha, uma das coisas mais importantes quando você vai numa casa sem ser chamado, que é uma venda porta a porta, quem vai numa casa sem ser chamado seja uma pessoa que ela chamaria novamente. Isso é muito importante. Então, já chega no rapó. Vai ter momentos que a pessoa não está querendo comprar. Imagina hoje em tempo de... Está todo mundo aí em casa, mas o cara está trabalhando, fazendo uma videoconferência, o menino na aula, cachorro para cuidar, almoço para fazer. Se você chegar, por exemplo, de manhã, na hora que a mulher ou o homem está no pique da casa, não adianta forçar a barra. Você vai achar que você é o veedor mais merda do mundo porque ela não te atendeu. Não é. Faltou rapó. Faltou você considerar qual é o melhor horário de atender as pessoas. Olhe os seus números. Então, se você consegue ter mais tempo em determinado horário, foque nesse horário que as pessoas estão mais livres, por exemplo, à tarde. De manhã, você planeja as suas vendas, você manda as propostas, você produz o produto. Então, você tem que estar muito atento ao comportamento do cliente. Vai ter bairro que você não vai... Num bairro de classe média lá, vai ter bairro que você vai tocar. A mulher vai dizer assim, quem é você? Não, não vou atender, não. Agora, se você diz assim, eu estou aqui recomendado pelo Tombini, aí a mulher vai dizer, eu sou a irmã dele, pode chegar. Então, assim, quando você for bater nas portas, é muito importante você usar a regra do trevo. Qual é a regra do trevo? Você foi na casa do Tombini, aí você pergunta o Tombini, como é o nome dos vizinhos aí? Você conhece eles? Conheço, gente boa, Marcão Souza e Alexandre, moro aqui do meu lado. Aí você fala assim, eu vou bater lá e vou dizer que você me indicou. Pode ser? Pode, pode falar que eu compro o seu produto, que é bom. Aí, quando você bater na porta do vizinho, não seja um estranho, seja o amigo do Tombini, porque o amigo do Tombini é meu amigo. Aí você visita a porta da direita, a porta da esquerda e a porta da frente. Toda vez que fizer uma venda, use a venda que você fez para atacar o trevo, o da frente, o do lado e o do outro lado. E outra coisa, se possível, faça um impulsionamento na sua rede social, no seu bairro ali. Pega um raio de dois quilômetros e bomba ali propaganda de bolo de pote com uma página para o cara só colocar assim, coloca o seu WhatsApp para eu entrar em contato. porque o que vai acontecer? Você vai lá já, ela já te chamou. Então, seja uma pessoa que ela chamaria. E outra coisa importante, de repente, você está num bairro de empresas, não vendo um bolo de pote, vendo um bolo de festa, porque toda semana tem um funcionário completando o ano. E aí, quando voltar da pandemia, sempre alguém compra um bolo durante a semana. Se você virar o fornecedor, fornecedora de bolo de festa da empresa, você vai ter cliente quase todo dia, porque quase todo dia tem alguém completando aniversário e os amigos compram bolo para comemorar. Um bolo pequeno com a vela e aí você coloca uma letra com o nome do aniversariante, agrega um valor ali e pronto, faz um bolo temático em relação ao nome da empresa e aí você vai embora, filho. Vai vender para caramba. Eu acho que a leitura do ambiente é o que define um profissional de alta performance. Nós estamos vivendo um momento agora que quem vive ligado em WhatsApp, Telegram, notícias do G1.com, na televisão aberta, está sofrendo, porque as notícias que estão sendo jogadas ali são notícias ruins, o cenário é caótico. O que eu digo para essas pessoas? Ao invés de ficar perdendo tempo com isso, leia um livro, busque uma série na televisão, faça um curso, uma palestra, no treinamento. Não se acompanhe, veja os stories, que a gente dá dica direta do Thiago Dario lá também, me sigam no Instagram, tem um monte de dica lá aí de TV, tem muito material, gente, vai, consuma o material do Thiago aí, que esse cara é motivador demais, é extraordinário. E olha só, e olha só que coisa bacana, nós não falamos sobre isso, não é o objetivo da live, mas existe um tema da PNL, que é a modelagem, na verdade, como nasceu a PNL foi a modelagem. O que é a modelagem? Sempre tem alguém extraordinário do seu lado. O Marcos utiliza muito o ser extraordinário, seja extraordinário. Sempre existe alguém melhor do que você em alguma coisa que você precisa do seu lado. Qual é a grande sacada? Modele essa pessoa. Se eu quero sair de Chapecó e ir para Itapema, para quem eu vou pedir? Para quem já foi até Itapema. A pessoa vai me dar o passo a passo para eu chegar até Itapema. Você pode ser um zero à esquerda no futebol. Se você começar a conviver com pessoas que são incríveis no futebol, amanhã ou depois você está jogando dez vezes menor futebol. Então, a grande sacada aqui, existem dez, doze coisas que você precisa desenvolver durante um ano para você alcançar alta performance. Pegue e trabalhe num ambiente que ofereça isso para você e modele essas pessoas. Comece a conviver com essas pessoas. Tem um escritor americano que é o John Doyle que ele diz o seguinte, ninguém é uma ilha. Ontem, o Marcelo Ortega falou que o vendedor é uma pessoa muito sozinha, porque passa boa parte do tempo dele dentro de um carro, vendendo, mas nunca criando um relacionamento. Vai lá, vende, vai para outro cliente, vai lá, vende, vai para outro cliente. Então, o mais importante não é você sair batendo de porta em porta para tocar a mão no bolso do seu cliente. É você criar um relacionamento, porque em algum momento você vai passar por alguma dificuldade, talvez esteja agora. E se você estiver do lado das pessoas certas, você vence. Eu sempre uso como metáfora os filmes do James Bond. O James Bond, não importa o que acontece com ele, se ele está no Japão, na Síria ou no Brasil, ele sempre tem uma porta para bater e conseguir o que ele quer. E outra coisa, viu, Tiago, as pessoas ficam na ansiedade, as pessoas ficam assim, eu não posso perder tempo com esse Tiago aí, porque eu só vendo um bolo de pote, eu tenho que produzir 10 hoje, vender 10, e ele está falando muita besteira aqui, conversa e não compra nada, eu vou me embora. Aí é que está, na venda racional é assim, mas na venda emocional, se o Tiago não quer comprar um bolo, e o Tiago quer conversar, eu vou conversar com ele, esquece o bolo, vamos conversar, Tiago, sobre os seus problemas, os seus sofrimentos, sabe o que vai acontecer um dia? Você não vai comprar nada hoje, mas na próxima semana você recebe o salário e você fala, Marcão, passa aí, Marcão, deixa aí uns 10 bolos para mim, que eu vou agora visitar a minha família e vou dar lá para a galera. Por quê? Porque entra o gatilho da reciprocidade, no dia que o Tiago mais precisou, eu fui aquele único para a pessoa desconhecida que ouviu você, e aí você fica com aquela dívida assim, cara, nem minha esposa me ouviu, meus irmãos, nem me ouviu, esse vendedor aí deixou de vender, perdeu ali uma hora e me atendeu tão bem, eu preciso corresponder, se eu não comprar eu vou ajudar esse cara, vou indicar esse cara, entendeu? É assim, então, a venda emocional também trata disso, é levar a emoção do cliente. Cuidado, gente, às vezes você fica só pressionando o cliente para fechar a venda, mas o cliente, o que ele mais precisava talvez ali era de um amigo, de uma pessoa que melhorasse a emoção dele. depois que você melhora a emoção do seu cliente, ele te recompensa, gente, trabalha, sempre trabalha assim, eu, eu, na vida desse cara, tem que ter, ele comigo, tem que ser mais emocionante do que sem migo, até criei o termo, sem migo e comigo, então, seja uma pessoa que não agregue valor, agregue uma emoção positiva, valor, tem muita gente agregando, agregue uma emoção positiva na vida dessa pessoa, de modo que ela queira você novamente. A verdade é que o vendedor precisa parar de criar murros, murros e começar a criar pontes, sempre com a gente problemas. A arte da ponte, e outra coisa, pessoal, cuidado com as palavras, ou você afasta as pessoas ou distancia através da palavra, então, isso é muito importante, isso é muito importante, ou você está afastando ou você está distanciando o cliente de você, é muito importante isso, cuidado com as palavras, muita atenção. Eu vou te falar um exemplo, solto, porque assim, a palavra, ela evoca uma imagem mental, por exemplo, se eu chegar para toda a galera e eu dizer assim, não pense agora no seu cachorrinho de estimação, que morreu e você ficou muito triste, acabei de evocar na galera uma emoção muito mal agora, isso é PNL, a gente brinca com a emoção de vocês, agora, como eu voto vocês rápido, galera, agora pense no momento mais feliz da sua vida, seja quando nasceu o seu filho, seja quando você ganhou o maior presente, a promoção, quando você se formou, aí eu trago a emoção de volta, e vendedor, ele dispara muito o que a gente chama de âncoras, ou ele dispara âncoras negativas, afundando a emoção da pessoa, ou ele dispara positiva, vou dar um exemplo, quando meu filho nasceu, ele hoje tem nove anos, eu só falava do meu filho no primeiro ano, porque todo pai que tem um primeiro filho, e homem, só fala nas aventuras do menino, eu cheguei no cliente um dia, fiquei falando, falando, aí eu, quanto mais eu falava, mais o homem ficava triste, como eu tinha conhecimento de neurolinguística, eu parei de falar, aí depois eu cheguei na secretária dele, falei assim, viu, ele, aconteceu alguma coisa com o filho dele? Ela falou, aconteceu, o filho dele está com câncer, o menino tem seis anos e já tem um câncer, então, eu estava falando feliz do meu filho, mas só que eu estava disparando uma âncora negativa na vida dele, porque ele não sabia quanto tempo e mais ia ficar com o filho dele, então, às vezes, o vendedor está só disparando uma âncora negativa e afastando o cliente da emoção de compra, então, você literalmente está movendo o cliente para fora da loja, venda emocional é mover o cliente para a compra, para dentro da loja, não move o cliente para fora da sua loja, pelo amor de Deus, isso não é venda emocional. Bom, Marcos, vamos parar de entregar chaves aqui, porque tem gente que já está, entrou de Fusca e vai sair de Ferrari hoje, incrível. Você está aplicando, Tiago, essa técnica, você está aplicando agora, amanhã, vai e descobre as emoções que a tua galera mais compra. Uma dica para vocês que são gerentes, faça uma reunião amanhã e diga assim, galera, quais são as emoções que os clientes que entram na nossa loja mais buscam? Aí, eles só vão contar umas cinco ou seis, aí vocês falam assim, vamos passar a semana inteira descobrindo o que eles querem sentir e o que eles sentem com os nossos produtos e serviços. Faça a semana inteira catalogando as emoções, cara. Fantástico, fantástico. Tem muitas perguntas chegando agora aqui, muitas perguntas chegando agora, vão ser respondidas daqui a pouquinho lá no grupo. Eu quero que vocês façam três coisas. A primeira coisa, sigam o Marcos Souza, acompanhem o conteúdo do Marcos, fiquem junto com o Marcos, tem muita coisa acontecendo, o Marcos está sempre trabalhando em cima de novos eventos, de novos insights, de novos livros, de novos conteúdos, tem muita coisa acontecendo. Segunda coisa, quem não estiver no meu grupo fechado no Telegram e no WhatsApp, por favor, deixe aí uma mensagem para mim que eu vou mandar o link e a gente se encontra lá daqui a pouco. E a terceira coisa, dentro de dez minutos, eu abro o grupo para que a gente possa conversar sobre tudo que não ficou claro aqui. Marcos, eu gostaria de agradecer, você já é um parceiro incrível aí há muito tempo e o palco distanciou todo mundo, você está longe de um monte de gente que você gosta, também de um monte de gente que você gosta. como é que mudou o Instagram, agora pode passar de uma hora as lives, é isso? Pois é, eu percebi isso ontem, eu percebi isso ontem, mas eu percebi também que do nada encerra daí. Ah, tá. Eu percebi isso ontem, então com o Marcelo Ortega a gente foi. A gente avisa, né, quando está para acabar dois minutos, ele tem aquele aviso ainda, não tem ou não mais? Acabou aquele aviso? Pois é, quando era uma hora acontecia isso, tinha aquele aviso e parece que agora às vezes ele buga e aí acontece isso. Ontem eu e o Marcelo falamos uma hora e onze minutos e eu estava olhando aqui e eu disse, como pode? Agora nós também, vamos falar uma hora e onze minutos. Era uma hora e onze. É um prazer enorme, cara. É um prazer. Ó, por exemplo, você acabou de falar, né? O que que o Zoom mais vendeu? Zoom GoToMeeting. Eles venderam muito o faturamento do Zoom, o cara se tornou um dos milionários do mundo. Por quê? O Zoom não vendeu videoconferência, o Zoom vendeu proximidade das pessoas. Entendeu? É a emoção, é um cara que tem que falar com o irmão, com a mãe, é a avó que quer ver o netinho. Então antes, só tinha o Skype e era só duas, três pessoas. O Zoom veio e falou assim, a gente reúne sem nego aí, bora? Então o que acontece? Teve aniversário comemorado pelo Zoom, casamento, tios vendo um menino recém-nascido que não pôde ver o recém-nascido, o sobrinho, o afilhado. Então, gente, o Zoom, ele não vende videoconferência, ele vende proximidade. E pra não dizer que eu tô mentindo, tá aqui o meu gatilho no livro, proximidade. Você acabou de falar que essa live aproxima a gente que é palestrante que ficou longe do palco. Ó, é muito engraçado isso aqui, ó. Ó o gatilho aqui, ó. Proximidade, ó. Tá aqui, ó. Ó lá. Isso aí, cara. Prazer foi meu, cara, Tiago, de te ajudar. Você é um cara do bem, há muito tempo que eu te acompanho, que eu gosto, te modelo também. Você é um cara, pô, de uma vibe legal. não tem frescura de compartilhar. É um cara humilde, um cara que, quando a gente chama, uma vez eu, o Tiago, eu fui modelar o Tiago em relação a produtos digitais que ele tá há muitos anos estudando isso. O Tiago abriu o jogo pra mim. É um cara que realmente a gente sabe. E a matemática de Deus é o seguinte, pra você somar, você tem que subtrair tempo com alguém. Pra você multiplicar, tem que dividir conhecimento e energia com alguém. É o milagre da reprodução dos pães, né? Tinha pouquinho pão e ele alimentou todo mundo. Por quê? Essa é a maior metáfora. Gente, compartilhem com as pessoas. Vendedor, compartilhe. Eu chamo de TED. TED, ó. Tempo, energia e também dinheiro. Como dinheiro? Compartilhe dinheiro investindo em treinamento, compartilhe dinheiro investindo em livro, em formação. Faz essa formação aí que qualquer formação que o Tiago trouxer pra você é uma formação que tem mais de décadas de experiência. São quase três décadas que o Tiago estuda vendas. É um vendedor nato. Então, é um cara congruente. Porque tem muita gente falando de vendas que não vende nada. Esse material que eu tô falando pra vocês tem um livro pra vocês terem uma ideia traduzido em espanhol, tá? Esse livro eu lancei, esse livro de vendas, eu lancei esse livro em sete países. Eu já viajei em quinze países fazendo palestra e é sobre esse assunto venda emocional. E se o Tiago me trouxe aqui é porque ele sabe que ele só vai trazer o melhor pra vocês essa semana. Ele conhece todos os palestrantes aí que ele já fez palestra, muita gente. Então, essa semana, até eu vou assistir. Eu tenho dois dias que eu tô doido pra assistir porque eu tô com saudade dos meus colegas. E ele só trouxe a Elite, galera. É a tropa de Elite que ele reuniu aí pra vocês. Obrigado, Tiago. Eu me sinto honrado de estar participando dessa tropa aí de Elite. Todo mundo se sente. O Márcio falou a mesma coisa. Você fala a mesma coisa. Eu acho que existe algo que liga pessoas que pensam da mesma forma. Entendeu? Uma pessoa colocou pra mim o seguinte, olha, só falta tal pessoa, só falta tal pessoa, só falta tal pessoa. E eu disse, não, esse time tá completo dessa forma. Outro evento, talvez outro time. Mas esse time fechou incrível. Eu encerro aqui falando o maior vendedor emocional que existe no mundo. Qual é? Jesus. Jesus não falava de razão. Jesus falava somente de metáforas e falava da maior emoção do mundo, que é o amor. Jesus só vendeu um produto, que foi o amor. A emoção amor. E aí, Jesus não escreveu Bíblia, não falou mais nada. Ele só falou durante toda a vida dele na emoção amor. Então, vendedor, aprenda com Jesus. Use mais amor, põe mais amor nas suas vendas que você vai ver como vai mudar. Eu fiz essa live com muito amor. Eu tinha um monte de coisa para resolver hoje, mas eu parei tudo porque quando você me chama, meu amigo, o meu gesto tem que ser amoroso contigo e amoroso com a tua audiência. Tá bom, meu irmão? É recíproco. Pode contar comigo aí. Marcos, boa noite. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente até agora. E nós, agora nós continuamos o nosso bate-papo lá no grupo VIP no WhatsApp. Fica com Deus, Marcos. Até a próxima. Ó, e eu me comprometo. se alguma pergunta você não tiver ali a resposta, me manda a mensagem da pessoa no WhatsApp que eu devolvo o áudio para ti e tu joga no grupo, tá bom? Fica à vontade. Sou de bola. Já vou fazer isso agora. Valeu. Valeu, meu irmão. Um abraço, tá? Valeu. extraordinário, galera. Ah, a foto, a foto. Peraí, peraí. Faz a foto aí, ó. Peraí, peraí. Pessoal, tire uma foto da gente e marque no Instagram com a gente aí hoje, ó. Eu tirei já a minha. Faça o mesmo. Eu vou fazer a minha agora. Ó, vou fazer a minha agora. Ó. Aí, ó. Sabe o que acontece com o iPhone? O iPhone você tem que apertar assim, né? Para fazer a foto, né? Os dois, né? O meu é em cima e embaixo. É, aí a Apple criou um novo serviço que você dá um toque atrás, ele tira a foto. Então, eu só dei dois toques atrás do celular e ele se sentiu e já tirou a foto. Ó. O meu é mais velhinho. O meu é mais velhinho. Até mais, Marquinhos. Um abraço, tá? Fica com o meu. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.